Facebook, grande abraço, estamos aqui na Tecno Show comigo em 2019 E ao meu lado, meu grande amigo jornalista Samir Está com a gente aqui fazendo a visita, aqui com a gente do estúdio Samir, obrigado pela sua participação, mais um ano aqui com a gente na Tecno Show Mais um ano aí na Tecno Show, mais um ano de sucesso E mais um ano aqui com a presença de grandes profissionais Valeu, nosso amigo jornalista Samir, aqui com a gente na Tecno Show